Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. O ator Mirim Gustavo Coracini reinterpretou Tadeu na primeira fase da novela Pantanal da Globo. Nesta terça-feira, ele de 12 anos e seu amigo sofreram um acidente. Tudo aconteceu assim. O ator estava reunido com os amigos da rua onde ele morava para assim decorar o local com bandeirinhas por conta de estar próximo da Copa do Mundo. Foi então que teve uma confusão e as crianças foram observar o que aconteceu. A assessoria disse assim. Um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou e uma ambulância foi chamada para socorrer-o. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Foi então quando uma vizinha foi retirar um carro para dar passagem. E essa vizinha perdeu o controle e prensou as duas crianças contra a parede. Gustavo ficou ferido e Eduardo nos deixou. Nas redes sociais de Gustavo diz assim. Gustavo sofreu um acidente e está em cirurgia. Peço orações a todos. Infelizmente seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos. Um pesadelo. Eduardo, descanse em paz. Meu lindo, olhe por nós. A mãe do menino é diarista e não tem condições e por isso está realizando uma vaquinha para ajudar no seputamento. Disse a assessoria de imprensa de Gustavo para o portal em off. E essas são as últimas informações. De agora voltaremos a qualquer momento.